Deus diz em Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, você precisa de mais? Deus ele é contigo, não desanimes diante das dificuldades, porque ele vai te abençoar, confia nele, vai! Mas o Deus que me enviou aqui, na telinha do seu celular, sabe de tudo, e ele me trouxe aqui só pra te dizer, olha aí, e ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, você acredita nisso? Então tome posse, em nome de Jesus, ele está enviando consolo pra sua alma, escute, enxugue essas lágrimas no teu rosto, e tenha calma, vai passar! Música